Oi Ronald, boa tarde, boa tarde pra você. Vamos à previsão do tempo para esta terça-feira. Olha só, na capital o dia amanheceu parcialmente aberto e há previsão de chuva agora à tarde. A mínima é de 24 e a máxima chega a 28 graus e a previsão para as próximas 24 horas é de 29 milímetros de chuva. Lembrando que o Instituto de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para os próximos dias. Já na cidade de Bacabal há previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. O tempo fica nublado, com chuva a qualquer momento. Tá friozinho lá em Bacabal, Ronald. A mínima é de 22 e a máxima chega a 29 graus com 23 milímetros de chuva previstos para esta terça-feira. E pra gente encerrar, na cidade de Nova York do Maranhão, região leste maranhense, os terrômetros ficam entre 24 e chega até os 31 graus e há previsão de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante a tarde e a noite. E são esperados 20 milímetros de chuva lá na região. É isso, Ronald. Amanhã nós voltamos a nos encontrar. Até lá!